Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje que eu quero estar mostrando para vocês como você excluir um backup do aplicativo do WhatsApp, ok? Como você excluir aí os backups que o aplicativo do WhatsApp faz lá no Google Drive, beleza? Quero mostrar para vocês como realizar esse procedimento aí no seu dispositivo, beleza? Bem simples e vamos lá. Bom galera, para fazer isso, basta você vir aqui no aplicativo do Google Drive, você vai entrar nesse aplicativo, certo? Você vai entrar nesse app e ao chegar aqui no aplicativo, você vai clicar nesses três pontinhos, nesses três tracinhos aqui do lado e vai aparecer essa janelinha aqui, onde tem aqui a opção backups, ok? Você dá um clique nessa opção. Pronto. Ele vai abrir outra tela e aqui galera, ele vai mostrar os backups que o seu aparelho fez lá no aplicativo WhatsApp. Como vocês podem ver, eu tenho dois backups aqui. Eu tenho um backup do meu dispositivo, que é o Poco X3 Pro. E tenho também outro backup, que aqui ele informa o backup do WhatsApp, certo? Que é o WhatsApp. Ele informa até o meu número, ok? Que eu estava utilizando, ó. E aqui galera, bem simples. Basta eu pegar e clicar nesses três pontinhos aqui no canto, ó. Para mim tem as opções de excluir esse backup, certo? Aqui você vai encontrar todos os backups que o aparelho fez aqui no Google Drive. No caso aqui do meu, ele tem somente esse backup aqui, certo? Então, eu vou excluir ele. Basta eu clicar nesses três pontinhos. Ele também informa até a data, né, de quando foi feito aqui, certo? Foi no dia 13 de outubro de 2021, ano passado. Eu vou clicar nos três pontinhos. E aqui galera, eu tenho as opções, ó, de desativar o backup. E tem a opção de excluir, né, o backup, ok? Basta eu clicar aqui em excluir backup, né? E aqui ele informa que ele vai excluir o backup do WhatsApp, que é desse número aqui, ó, certo? Ele vai excluir esse backup aqui de forma permanente, ok? E aqui galera, ele não vai mexer em nada no seu WhatsApp, certo? Ele vai apenas excluir o backup aí que o seu sistema fez lá para o Google Drive. Não vai mexer em nada no seu WhatsApp, beleza? E aqui basta você clicar em excluir. Pronto, feito isso, ele começa o processo de excluir. E já era, galera. Pronto, o backup aqui do WhatsApp já foi excluído, ok? E é basicamente isso o procedimento. Espero que vocês tenham gostado. Você pode fazer isso tanto pelo seu smartphone, como também pelo Google Drive aí, pelo seu navegador no seu PC, certo? É isso o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.